Estamos de volta, está chegando o momento aqui de termos as nossas dúvidas respondidas. Doutora Cideli Biasi conosco, ela que é doutora em psicologia clínica pela PUC em São Paulo. Doutor César Vasconcelos também conosco, ele que é psiquiatra, nosso companheiro aqui do Vida e Saúde. E você, claro, você mandando suas dúvidas. Você me disse aqui, algumas pessoas contribuíram, como é que lidam com o estresse, o que é que te deixa mais estressado. E eu quero fazer um outro convite para você agora. Você usa o Instagram? Então olha, se você ainda não tem o nosso perfil, o perfil do Vida e Saúde, eu quero pedir para você correr lá. Arroba Vida e Saúde NT. Olha a carinha dele aí para você, vamos pôr na tela? Olha lá, a gente posta lá todos os dias os nossos convidados, as nossas receitas. Olha você lá, doutora, já está lá. Que linda essa Gabi, essa Flávia, rapidinhas. Está vendo que tem um vídeo aí do doutor César? Eu quero que você entre nesse nosso Instagram e clique nesse vídeo do doutor César. E ele está fazendo um convite para você, estamos fazendo um programa sobre violência, preparando esse programa, na verdade. E ele está chamando você para participar desse programa. A sua participação é muito simples, você vai fazer um comentário e a gente quer trazer o comentário ou pergunta, a gente quer trazer o seu comentário ou essa pergunta aqui para o nosso programa. Você é a estrela desse programa, tá bom? Arroba Vida e Saúde NT lá no Instagram. Clica nesse vídeo, vamos voltar lá, fecha um pouquinho esse aí, vamos ver onde é que ele está ali, ó. É o segundo vídeo, ó, que está ali, ó. Isso, está no nosso vídeo aí. Você clica nesse vídeo e participa com a gente. Só comenta, só comenta. Ouve o que ele está falando ali para você e participa com a gente desse programa sobre violência. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação sempre junto aqui da gente. Doutor César, doutora Cideli, povo mandou dúvidas aqui. Vamos ver quem é que está estressando a galera lá de casa, se vocês podem nos ajudar. Põe na tela a primeira, por favor. É uma participação anônima que diz o seguinte, Meu cunhado tem uma empresa e tem uma rotina muito pesada. Sempre se mostra super forte, que lida bem com as suas emoções. Mas ontem teve uma crise estranha, senti um lado do corpo paralisado e não conseguia falar. Ele travou, foi ao médico e ele disse que foi o estresse. Ele tem crises assim de tempos em tempos. Isso pode ser considerado burnout. Obrigada pela participação, você que mandou aqui expressando essa preocupação com o cunhado. Doutora Cideli, doutor César, a gente vê aí a situação de diagnóstico. Ela está perguntando. É, como já foi falado aqui, a gente pensa em estresse, tem aquelas três fases, né? A fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão, né? Então, esse indivíduo chegou na última fase, né, professora? Sim, na fase de exaustão. Quando é burnout, tem três características também. Então, para você diagnosticar como burnout. Primeiro, a exaustão que a gente encontra na parte do estresse, na última fase do estresse. Tem a parte também de despersonalização, que numa atitude defensiva, frente a muita dor, né? Então, assim, eu não estou conseguindo gerenciar aquela situação. Então, numa atitude muito de defesa, de proteção pessoal, eu, então, começo a me relacionar com as pessoas de forma sem empatia, não entendendo o outro como um ser humano, com as suas necessidades. Então, eu acabo tendo uma atitude desumanizada para o outro. Agora, você imagina, né, porque a gente não tem um mundo separado. Não estou no trabalho e chego em casa, sou uma outra pessoa. Então, eu trago para casa também, para as minhas relações mais próximas, né, para o meu parceiro, para os meus filhos. É essa atitude desumanizada. Eu coisifico o outro, né? E aí, a terceira característica é a falta de realização profissional. Então, você imagina, né, eu atendi uma pessoa que passou seis anos na faculdade de medicina, quatro anos numa residência de cirurgia, largou tudo e foi vender batata frita na praia. Então, assim, não dou conta, né, de estar no seu trabalho, né? Então, assim, é importante a gente detectar esses inícios, né, nessa fase do alarme. Lembra que a gente falou que o burnout vai aparecer na fase de exaustão do estresse, antes que a bexiga, como você mostrou tão bem aqui, né, Teru? Ouça o seu corpo, ouça, ouça. É porque, veja bem, esse participante aqui, ele teve uma resposta neurológica, né, um sofrimento neurológico e foi diagnosticado como sendo fonte ligada ao esgotamento de estresse, né? Isso por quê? Porque o nosso corpo, ele vai aguentando o que a nossa mente está estressada. Quer dizer, mente e corpo sempre trabalham juntos, um é amigo do outro. Quando alguma coisa está muito pesada aqui na cabeça, é como se o corpo falasse assim, ei, você quer uma ajuda aí? Ah, quero sim. Então, o pessoal começa a ter um sintoma psicossomático, né, que é uma forma da mente estressada conseguir funcionar com esse estresse, e assim, então o corpo começa a pegar um pouco desse excesso de pressão sobre essa mente. Mas, até eu me lembro que o professor Adib Jateni, que foi do INCOR, né, foi até ministro da saúde, ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, o que mata o paciente coronariano não é, por exemplo, trabalhar, é a raiva. Então, a emoção também está junto com o corpo e muitas vezes a emoção motivada por um estresse pesado acaba tendo uma repercussão no físico. Vai atrás, vai atrás disso aí. Nesse caso, ele foi ao médico, a gente poderia indicar um psicólogo, né, um profissional da área psicológica, um médico psiquiatra. Tá bom, olha aí a dica importante aqui da doutora Cideli pra você. Tem mais interação? Quero trazer aqui a Lenore Santos, que diz o seguinte, ando estressada por conta de algumas situações difíceis que estou passando. Minha casa precisa de algumas reformas e por conta desses problemas, perdi alguns eletrodomésticos, entre outras coisas. Como lidar com o estresse de problemas que fogem do nosso controle? Ô, Leonore, fica aqui, fica aqui, é o seguinte, realmente a gente não consegue, poderia ser uma doença também que a gente não tem como controlar, questão financeira, como é que a gente faz, gente? Olha, eu diria o seguinte, viu, obrigado pela sua participação, senta no banco do carona, né? Ou seja, deixa Deus dirigir. Nós não somos deuses. Aquilo que, nós, sabe, é uma coisa paradoxal, mas quando a gente começa a conseguir, a aceitar que somos impotentes diante de algumas coisas, a gente relaxa. Claro, a gente tem que aprender isso, porque, em geral, a sensação de importância pode gerar raiva, pode gerar não aceitação, mas quando a gente para de brigar com a gente mesmo, porque a gente admite que a gente não consegue resolver tudo, e não temos que resolver tudo, a gente consegue relaxar. Tem mais uma? Dá tempo? O último testemunho, vamos trazer aqui, gente, o Silo Freitas. Meu filho estava com estresse, excesso de atividades, cursinho, prova para tirar carteira de habilitação e muita cobrança no trabalho, até que um dia, à noite, ao ir para a aula, teve um lapso de memória que durou por quatro meses. Foram realizados vários exames por diversos especialistas, e, enfim, o resultado foi excesso de atividades, estresse e autocobrança. Doutora Cideli, já agradeço a sua participação aqui e quero que você diga seu recado de alerta aqui para a galera que nos assistiu e que tá, a gente está na metade do ano, gente. Talvez férias para as crianças e você aí, ó, de cabelo em pé em casa. Dica para o nosso telespectador, doutora. Teru, gostei muito do que você falou, né? A gente precisa parar e se escutar, validar o que a gente está sentindo, validar o que o nosso corpo está sentindo. É como se fosse, né, aquele alerta para o incêndio, né? Começou a ter fumaça e aí, né, tem aquele alerta dizendo perigo, perigo. Então, assim, valide o que você está sentindo. Acredite no que você está sentindo, acredite no que seu corpo está dizendo para você. Põe um, para aí, põe o pé no freio, dá uma parada e comece a pensar em ações de autocuidado, né? Ações de cuidado com, não só com a parte física, como também com a parte psicológica e com todo, né? Aconteceu todo. Lembrando que as relações, né, são as principais fontes de apoio e também de estresse. Então, cuide das suas relações. É verdade, é verdade. E eu gostei de ter um texto bíblico que foi escrito por Salomão. Salomão foi considerado o sujeito, um dos mais sábios do mundo, né? E ali tem um texto, no livro de Eclesiastes, que ele fala assim, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruiria a si mesmo. Ou seja, vamos abaixar a bola, vamos fazer o melhor que a gente pode, mas não fazer uma exigência pesada demais e também aprender a colocar limite para as pessoas que exigem de nós o que às vezes elas que têm que assumir, né? Verdade. Gente, quero agradecer a participação de vocês dois. Vocês nos ajudaram aqui a entender que o estresse é necessário. Ele pode ser positivo, ele pode ser produtivo, mas a gente precisa entender o que é que Deus espera de nós. Ei, talvez você esteja aí fazendo algo que Deus não colocou na sua agenda. É, e ele te ama tanto que ele mandou a gente aqui falar algumas coisinhas para você que talvez luzes tenham acendido aí. Não ignora não, a gente está junto com você, tá? Não só hoje, mas amanhã, se Deus quiser, teremos novamente aqui semana Sentimentos. Continua, vamos falar sobre psicologia positiva. Doutor César, esse assunto é bom, hein? Psicologia positiva? E vão ter uma especialista aqui no Brasil desse assunto. Ah, então tá bom, espero vocês, se Deus quiser, mais uma vez aqui. Até lá, ó, lida aí com esse estresse, vai tomar um banho quente, vai tomar um banho frio, vai falar com os amigos e seja feliz. Tchau!